Música Ruídos na coragem de quem se atreve a viver no limite Caçadores de perversagens, nova temporada, terça o olho Solta o escândalo Conheça a Lufreger Desde criança, toda a chance que eu tinha se piorar no final, eu aproveitava Agora, eu ainda faço isso Um garimpeiro de ruínas profissional Eu quero muito isso, né? Um olhar esperto para a vizinhos escondidos e festistas Opa! É meu! Vamos negociar isso aqui? 800 para 50 quilos 800, fechado Quando a festa do dia está garantida, é só comprar uma Alice Aquele está acabado e preparado para a vizinhos Garimpeiro de ruínas, todas as segundas, às 7 da noite Solta o escândalo Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?